Os homens, não tenham medo de abrir a porta do vosso coração para Jesus Cristo. Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia. Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, você é minha vida, aleluia, 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 aleluia. Obrigada.